A CIDADE NO BRASIL 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 Entre os soldados A CIDADE NO BRASIL Não, sem mais sobre a batalha Só me abrace E diga algo bom Hum Tem um farol não muito longe daqui, sabe? Geralt, você está insinuando que nós Não Bom, pelo menos não agora Só quis dizer Quis dizer que Desde Novigrade, sempre que vejo a luz de um farol Me sinto bem Pensando em você Inacreditável Você disse algo romântico Você, Geralt de Rivia Momento de fraqueza Bom, não tenha um desses na batalha, por favor Se algo acontecer com você Vou dar um jeito Você sempre diz isso Eu não morri ainda Bom, exceto daquela vez Ah, Geralt Você é tão charmoso quando tenta ser engraçado Tenta? Retire o que disse Foi uma ótima piada Aham, claro Eu te amo, sabia? Quer me fazer chorar? Ciri não vai me deixar esquecer Vai logo Também te amo Também te amo Também te amo A M da Ete Esse do arte é esse aí, Novigrade O Imperador irá nos guiar direto a Novigrade Diz o o rosto A Rússia É o maior do générino O Rússia A Rússia Não, só não pode ter A A Rússia Se não vai vir É De novo Basta A Rússia A Rússia A Rússia Bastante Pronto? Vamos pegar os desgraçados Com gosto, Geralt. Com gosto. Eu te dou o meu coração? Que tipo de feitiço é esse? É uma velha carta de amor. Antes, como eu disse, essa pedra deveria reunir um casal de amantes. Nunca pensei que eu diria alguma coisa desse gênero para Eredin. Aen velerite sirenaide. Adereite blaen neidimi. A Bojiganga Elfica funcionou. Ele se aproximou. Eleisesse- silêncio seno. Ele se 팔ってi ASICU. Seplat. Sestringsürapeloo nem doenço. Demandeira a proximação bem. Descarado. Estevemos na casa. Se drive essen. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Silêncio. Está completamente quieto. É uma armadilha! Temos que fugir, agora! Dessa vez, não. Não, Ziraya. Você não está pronta. Não tem controle sobre seus poderes. Vou dar um jeito. Ziri! Saia da minha pre... Ziri! O Zil é um feitiço. Você deve encontrar o mago que o lançou. Destruir seu cajado. Não vou ficar só no 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 cajado. É um feitiço que acaba de ficar. Não vou ficar sozinha. Não, não vou ficar sozinha. Estava encerado com o seu próprio poder. Não, não vou ficar de vir na sua paraAST. Estava muito da sexta. Estava legal e nunca criação. Está em frente. Estava falta de risos. Tchau! 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 Lucho? Que seja então... Vou terminar isso. Tchau! 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 Tchau!